Bateria com identidade, alô mestre Rafa Rosas, está presente a Roselha mais feliz do Brasil Mostrando sua identidade, entra em seu E agradecer a Deus, o prazer de estar aqui Prepare o seu coração, sou capaz de apostar Minha roseira vai te emocionar Amanheceu, que tal a gente erguer as mãos pro céu E agradecer a Deus, o prazer de estar aqui Prepare o seu coração, sou capaz de apostar Minha roseira vai te emocionar Bom dia, bom dia, celebrai Vem ver a esperança renascer O índio ver o sonho florescer Nós todos somos um Trazer a paz no caos Fazer a nossa existência se expressar O abenço, abenço, ser normal Energia, vida Nasce com as flores Quase em primavera Há flores de amores Meu Ibirapuera Nasce com as flores Quase em primavera Árvores de amores Árvores de amores Meu Ibirapuera É É Presente que o passado nos deixou Futuro para sempre a preservar Espaço verde onde o tempo para Transformar Toda energia do ar É tudo muito forte Arte e cultura Saúde mais pura Corpo e mentição Corpo é bonito Contemplar o infinito Rosa Vem comemorar Cantar pra você Aqui é Brasilândia com toda unidade Mostrando sua identidade Amanheceu Expressão Que traz a gente Que ter generations Com o cumprimento Que paço Que terannah Que receber Que terulle E agradecer a Deus O prazer de estar aqui Repare o seu coração Sou capaz de apostar Minha morteira vai te lutar Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Celebrar Sem ter a esperança de nascer O índio ver o sonho florecer Presidente Angelina Fazer a paz do caos Fazer a paz do caos Meu vice-presidente Hoje mais forte Beijo nos vossos pratos Nasce com as flores Nasce primavera As flores de amores Eu e vira poeira Nasce com as flores Nasce primavera As flores de amores Eu e vira poeira Presente que o passado nos deixou Futuro para sempre a preservar Espaço verde onde o tempo para Transformar Toda energia no ar É tanto no esporte Traz e cultura Saúde mais pura Compreendimento e santo Como é bonito Com o tempo lá no infinito Ouça! Ouça! Vem comemorar Cantar pra você Agora! 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 Porto! Comemira com toda a ilusão Mostrando sua identidade chão Apanhecer Que tal a beiende queira joão por céu E agradecer a Deus Um prazer estar aqui Prepare o seu coração, sou capaz de apontar Minha luteira vai se emocionar Amanheceu, amanheceu Que tal aprender que era jovem, que era jovem E agradecer a Deus, o prazer de estar aqui Prepare o seu coração, sou capaz de apontar Minha luteira vai se emocionar Obrigado, Rosas de Ouro!